De coração pra coração, faço dos meus dias ofertas de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em Ti, na Tua beleza. Meus lábios não se cansam, de dizer o quanto, o quanto eu Te amo. Em Ti, meu refúgio, em Ti, toda esperança. Em Ti, meu destino, em Ti, meu motivo. Em Ti, meu Deus lábio aos Seus pés. Tudo que tenho é Teu. Tudo que tenho é Teu, Tua paz eu sou meu. Fazer de mim o Teu lar Fazer de mim o Teu lar De coração pra coração Faço dos meus dias Ofertas de amor Meus olhos não Te deixam Permanecem em Ti Na Tua beleza Meus lábios não se cansam De dizer o quanto O quanto eu Te amo Meus lábios não se cansam